O conceito de idoso é muito variável em relação a um número específico, variando de países subdesenvolvidos e países envolvidos. Mas o que a gente tem é que o câncer de próstata, ele acontece principalmente a partir da quinta e sexta década de vida, sendo essa população a que mais se beneficia do rastreamento, ou seja, da busca ativa desse tumor. Mas a gente não pode esquecer que pacientes, principalmente pacientes com histórico familiar positivo, a gente não pode esquecer que esses pacientes também podem ter câncer de próstata, principalmente se eles tiverem fatores genéticos envolvidos ou fatores raciais, como por exemplo os afrodescendentes. Esses pacientes têm que ser vistos com um olhar um pouco diferente na busca desse câncer precoce, até mesmo ao final da terceira e na quarta década de vida.